Eu acabei de receber aqui o código, é muito rápido, verificação completa. Agora você já pode desfrutar de todos os recursos. Eu vou colocar aqui o meu telefone celular. Vou dar um confirmar aqui, ele vai ler toda a estrutura, confirme as informações, valor R$15 e confirmar. Saque confirmado, até 7 dias úteis. Que incrível, hein, gente? É muito bom ganhar dinheiro da forma correta. Ó, Pix recebido, é na hora, tá aqui, ó. Pix recebido de R$15,00, acesse o app e confira. Nem precisou de 7 dias úteis, gente. Olha que incrível. Em questão de segundos já estava na minha conta. Três aplicativos que em 2021 foram sensação. Entre esses três aplicativos, eu vou fazer dois saques ao vivo para minha conta do Pix. E você não sabe, esses três aplicativos que foram sensação em 2021, em um fórum internacional que eu acabei de ler aqui, eles diminuíram a quantidade de pontos para que você aproxime do saque mínimo. Dois saques mínimos de R$5,00 e o terceiro, por incrível que pareça, é o aplicativo que paga mais. E ele tem o saque mínimo de R$1,49. É coisa de louco. Bem, se você já encontrou algum valor nesse vídeo, vai lá, se inscreva, compartilha. Não deixe que esse conteúdo fique preso em você. Bem, para você que está me acompanhando desde 2021, se prepara, porque esse ano aqui será o nosso. E você sabe que eu sou o maior canal do YouTube com comprovantes de pagamentos dos seus inscritos. Quer fazer parte? O link do Telegram está aqui na descrição deste vídeo. Por mais incrível que pareça, já existe pessoas ganhando dinheiro com as minhas explicações neste início de ano. E eu fico muito feliz. Mais uma retirada com R$5,00. Algo em torno de R$26,00. Bem, eu vou explicar primeiro o que você vai ter que fazer. E eu vou mostrar no celular as principais funcionalidades. Então, se você realmente quer ganhar dinheiro de verdade, aprender o conteúdo pela metade não vai fazer nenhum sentido. Assista o conteúdo como um todo. Bem, depois que você terminar de assistir esse vídeo, você precisa ler o meu artigo. O link está aqui na descrição deste vídeo. É no primeiro comentário fixado. App pagando via Pix 24 horas. Aqui estão os passos exatos e os links para você baixar. Este conteúdo que está aqui na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado é uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta de estudo. É uma extensão deste vídeo. Então, vai lá, leia, clique no link e baixe os aplicativos. Bem, o primeiro foi uma sensação em 2021 e este aplicativo está atrás de novas pessoas. Eles não param. Então, com isso, eles diminuíram a quantidade de pontos e aumentaram a possibilidade de você conquistar dinheiro de verdade. Cash in Hell. Existe mais de 660 mil resenhas e uma escala de 4.3. Para um aplicativo chegar a uma escala 4.3 aproximada de 5, a Google Play, ela analisa a funcionalidade e principalmente se as pessoas estão ganhando. E uma das dicas que eu estou oferecendo, que eu sempre ofereci para as pessoas que fazem parte do meu grupo VIP no Telegram é ler exatamente tudo o que as pessoas estão falando ali nas resenhas. As resenhas não é somente para as pessoas oferecerem notas. Nas resenhas, as pessoas colocam dicas incríveis. O segundo aplicativo que eu vou fazer o saque ao vivo é o Cashin. Eu vou fazer o saque do Cashin Hell e vou fazer o saque do Cashin. E todos esses aplicativos para ganhar dinheiro estão lá no meu blog. Leiam! A proposta desse aplicativo é você fazer tarefas sociais. Estas tarefas que você faz, por exemplo, você não segue pessoas no Instagram? Você não participa de pesquisas rápidas daquele aplicativo do banco? Você não assiste vídeo? Você é bonificado por isso? Com toda certeza não. Então, você baixando esse aplicativo, você vai ali executar tarefas cotidianas que você já é craque. E que tal você ser pago? Que tal você monetizar esse seu tempo? Gente, não tem igual. Agora vamos para a tela do meu celular que eu vou fazer o saque ao vivo e vou mostrar o terceiro aplicativo chamado GanhaPix. Bora para a tela do celular. Se atentem aos detalhes. Bem, eu tenho aqui 23.414 pontos. Esses pontos aqui não foram ganho por referência. Quem me conhece sabe que eu trabalho dentro desses aplicativos. Aqui você vai ter quatro possibilidades de ganhos. Você vai ter a possibilidade de ganhar dinheiro com pesquisas, com tarefas pagas, com tarefas do seu cotidiano, como curtir, comentar e compartilhar. O interessante é que neste aplicativo aqui, você não precisa baixar os jogos no seu celular. Quer ver aqui? Jogos. Aqui você coloca o seu número de celular. Ele vai enviar um código de verificação para você entrar. Tudo bem? E você vai ver ali jogos simples para jogar no próprio celular. Olha que incrível. Aqui você vai ganhar dinheiro assistindo o vídeo, partindo do mesmo princípio. E as tarefas partem do mesmo princípio. Eu vou clicar aqui em sacar. Ó, o saque mínimo é de R$5,00 via Pix. Eu tenho R$23.414,00. Eu poderia esperar mais umas duas horas trabalhando desse aplicativo e sacar R$20,00. Mas eu não quero. Eu vou clicar aqui. Vou colocar aqui o meu celular. E vai enviar um código para mim por SMS. Ó, tem 27 segundos aqui para enviar. Eu acabei de receber aqui o código. É muito rápido. Verificação completa. Agora você já pode desfrutar de todos os recursos. Confirme as informações. Valor R$15,00 e confirmar. Bem, agora eu vou para o segundo aplicativo. Onde eu vou fazer o segundo saque ao vivo. Cash in Hell. Muito simples. O saque mínimo é de apenas R$1,49. Eu como tenho R$16.873,00. Eu posso fazer o saque aqui, ó. Para o PayPal de R$7,46. Você receberá o crédito em 7 dias úteis. Transferência. Pagamento e andamento. Olha que incrível. Nós temos aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis possibilidades. Primeira. A melhor seleção de ofertas para ganhar rápido prêmios. Pegando fogo. É aquele detalhe, gente. Se eu falar tudo o que os aplicativos oferecem, eu vou perder muito tempo. Então, vocês precisam monetizar o seu tempo. Explorem todas essas possibilidades aqui, tá? Aqui foi naquele primeiro item lá que se chama pegar fogo. A segunda possibilidade, mega pesquisas. Por isso é muito importante que vocês consumam aquela técnica que eu criei de pesquisas que vai calhar para você. Roda da sorte. Aqui você tem o direito de rodar para ganhar uma quantidade de pontos em específico. Ganhei seis pontos. Olha que bacana. Como se trata de um aplicativo monetizado, para que você conclua e resgata os seus pontos, você precisa clicar aqui, ó. Veja o vídeo para duplicar, tudo bem? Cada ação que você fizer, você vai ser direcionado para um vídeo. É uma troca de valor, gente. Algo totalmente simples. Aqui estão as tarefas sociais, ao qual eu comentei no início do vídeo. Aqui você vai assistir vídeos. Aqui você vai seguir. Aqui você vai visitar páginas no Facebook, no Instagram. Até participando ali de grupos no Telegram. Para que você possa resgatar os seus pontos, você clica aqui, ó. Em prêmios. Está tudo aqui, ó. O saque mínimo de cinco reais. Até mesmo avaliando o aplicativo, você tem a possibilidade de conquistar pontos. Está muito simples ganhar dinheiro com esse aplicativo. Gente, basta vocês investirem o seu tempo.